A prisão aconteceu quando a informação chegou à polícia civil, através da regional da cidade de Guarantã, informando que um taxista viria da cidade de Nova Guarita para o município de Peixoto de Azevedo. O objetivo, buscar entorpecente. O garra, elite da polícia civil, fez campana e acabou localizando o veículo. No momento que ele deixava o município de Peixoto de Azevedo para Nova Guarita, foi feita a abordagem. O suspeito, Adenilson Miguel da Silva, de 37 anos de idade, jogou um embrulho de cor verde pela janela do veículo. A polícia observou. Se tratava de pasta básica de cocaína. Ele foi preso e trazido até a sede da polícia civil do município de Peixoto de Azevedo. Ele deve responder pelo crime de trafo de drogas. A prisão aconteceu a volta das 22 horas, na BR-163, no município de Peixoto de Azevedo. Logo após a abordagem, foi dada voz de prisão e o suspeito foi conduzido até a delegacia do município de Peixoto de Azevedo. Ele deve responder pelo crime de trafo de drogas. Pena de 5 a 15 anos. Artigo 33.